O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma espécie de afago a Roberto Campos Neto. Diz que as explicações para a manutenção da taxa básica de juros na ata do Copom foram mais amigáveis, dessa vez, do que no comunicado divulgado na semana passada. Segundo o Fernando Haddad, o documento cita o esforço do governo em busca de austeridade fiscal e mostra que o Banco Central começou a reconhecer o trabalho feito até aqui. A ata veio melhor do que o comunicado, uma ata mais extensa, mais analítica, colocando pontos importantes sobre o trabalho do Ministério da Fazenda. É uma ata mais, vamos dizer, amigável em relação aos próximos passos que são tomados. A gente vê o ministro da Fazenda tentando apaziguar os ânimos, só que o presidente esticando o acordo o tempo todo. Já são três dias seguidos de declarações fortes de Lula a respeito da autonomia do Banco Central e de seu presidente Roberto Campos Neto. Comprando uma briga me parece com unhos de vento, porque a independência do Banco Central está dada. Não haveria o menor sentido gastar energia e negociação no Senado para uma votação no momento em que o governo não tem maioria em nenhuma das duas casas, consolidada, e tem outras prioridades, certamente. E não ajuda a estridência dos aliados do presidente, quando o Glaze Hoffman, por exemplo, afirma que o Banco Central não deu um pio sobre as façanhas orçamentárias de Jair Bolsonaro para tentar se reeleger, quando o Lindbergh Farias apresenta um requerimento para que Roberto Campos Neto seja ouvido na Câmara e quando o Guilherme Boulos, com todo o respeito, que eu tenho a ele e tenho, publica um tweet em que se lê Lula foi eleito presidente da República por mais de 60 milhões de brasileiros. Quem elegeu Campos Neto para presidente do Banco Central? Essa é uma argumentação tão estúpida que ela era frequentemente usada por Jair Bolsonaro. Ou não era exatamente o que Bolsonaro dizia a respeito de ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente Alexandre de Moraes. Eles não tiveram um único voto enquanto ele foi eleito por 57 milhões de brasileiros. Esse tipo de argumentação não vale nada, não acrescenta nada ao debate e serve para que a gente coloque lenha numa fogueira absolutamente inútil e que só causa problemas para nós e para o próprio governo. Eu realmente estou para entender por que o presidente está dedicando tanta energia para esse assunto.